Olá, você que é profissional de eventos, sinta-se convidado para uma live aqui no perfil do Senac Ceará sobre eventos híbridos e virtuais, os bastidores na organização de grandes eventos online e offline. Será no dia 16 de junho, terça-feira, às 17 horas, e contaremos com a participação de Davi Saraiva e Cindy Hertz, que são especialistas para a realização dos eventos de forma online e offline, uma tendência no mercado. Até lá!